Oi turma, tudo bem com vocês? Na floresta vivem muitas famílias de animais. Elas são protegidas pelos seus amigos da Turma do Folclore, que cuida com muito carinho para que a natureza seja preservada e todos possam viver em paz. Um desses protetores da natureza é o Saci Pererê, que vive pulando e se divertindo por aí. Olha quem chegou! Oi, Saci! Oi, pessoal! Tudo bem? Eu sou o Saci Pererê. Eu vivo aqui na floresta com meus amigos da Turma do Folclore. Adoro brincar, pular e dançar. E agora eu vou ensinar a vocês como cantar a minha música. Pana do Folclore, vamos cantar? Opa! Vamos sim, Saci! Pana do Folclore, é com vocês! Pana do Folclore, é com vocês! O Saci desce do cipó, pula, pula, pula numa perna só. Roda a roda sem cair, mexe a cabeça e começa a ir. O Saci desce do cipó, pula, 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 pula numa perna só. Roda a roda sem cair, mexe a cabeça e começa a ir. Ele adora brincar, pula, 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 pula numa perna só. O saci desce do cipó, pula, pula, pula numa perna só Roda, roda sem cair, mexe a cabeça e começa a ir O saci desce do cipó, pula, pula, pula numa perna só Roda, roda sem cair, mexe a cabeça e começa a ir Ele adora brincadeiras e vem em volta da fronteira Mas se a fuga chegar ali Corre, corre, corre até sumir Obrigado, banda do folclore! É tão bom quando a floresta está em paz e eu posso sair por aí pulando e brincar com meus amigos Mas olha, nem sempre é assim Hora ou outra, os malfeitores chegam aqui para fazer suas maldades Derrubar nossas árvores, roubar nossos animais, incendiar nossas matas Mas nós, da turma do folclore, estamos sempre prontos para proteger a nossa floresta É verdade, saci, o que seria da floresta sem a turma do folclore? Agora, conta pra gente, você já conseguiu pegar o caçador, saci? Ah, sim! Um dia, os animais da floresta estavam em perigo e pediram minha ajuda Eu vi o lenhador se aproximando com o estilingue para aprontar das suas Foi quando saí correndo e o amarrei em uma árvore Todos comemoraram muito E teve uma vez também que a mula sem cabeça bolou um plano para salvar a floresta de um grande incêndio Ela estava na cachoeira quando a coruja avistou um homem mau, tentando incendiar a mata Foi aí que ela logo agiu para salvar a floresta e todos comemoraram muito Carambola! Como essa mula é corajosa, hein? Ela é muito corajosa, não tem medo de nada Se tem algum fogo na floresta, ela já sai correndo para apagar E os seus outros amigos da turma do folclore? Também são assim destemidos? São sim! Eu tenho um amigo que já me ajudou muitas vezes a salvar a nossa floresta Curupira, cadê você? Oi, Saci! Oi, pessoal! Aqui é o Curupira, um dos protetores da floresta Antes de contar para vocês as minhas histórias, vou chamar a banda do folclore para tocar a minha música Opa, Curupira! É pra já! Banda do folclore! É com vocês! De trás pra frente, de trás pra frente De trás pra frente, de frente pra trás Vem com a gente, que ele é demais Remexe o ombro, a caixa ele gira Todos dançando, com o Curupira Dança boa, é muito legal Protege a floresta e o mundo animal De trás pra frente, de trás pra frente De trás pra frente, de frente pra trás Vem com a gente, que ele é demais Remexe o ombro, agacha e gira Todos dançando com o curupira Balance comigo pra lá e pra cá Chame os amigos e vamos dançar De trás pra frente, de trás pra frente De trás pra frente, de frente pra trás Vem com a gente, que ele é demais Remexe o ombro, agacha e gira Todos dançando com o curupira Cabelo vermelho sai assomeando Por todo canto e a turma chamando Valeu, banda do folclore E aí, aprenderam a minha dancinha? Opa, de trás pra frente, de frente pra trás, é isso? É isso mesmo, como eu tenho os pés virados pra trás Todos se confundem com as minhas pegadas Ah, e você já conseguiu confundir muitos caçadores por aí? Ah, com certeza Aqui na floresta, a gente sempre faz muita festa E graças a nossa turma do folclore Conseguimos deixar os maldosos longe Não é, Saci? É verdade, curupira Sempre vem algum maldoso tentar destruir nossa natureza Mas a turma não deixa barato, não é? A cuca já espantou o caçador Outro dia, foi a vez da sereia e ara Defender os peixinhos dos pescadores O lobisomem espantou os ladrões de galinha E o boi tatá botou o lenhador para correr Ah, esse lenhador Sempre pregando uma peça pra destruir a floresta, não é não, Saci? Sim, ele não sossega Curupira, conta aquela vez que você conseguiu capturá-lo Sim, Saci Graças às araras, conseguimos capturar o lenhador Eu tinha acabado de plantar uma macieira E fui passear As araras viram o lenhador se aproximando e me avisaram Eu saí correndo e o confundi com as minhas pegadas Quando ele já estava tonto, taquei uma maçã na cabeça dele E ele se rendeu Muito bem, Curupira, muito bem Ele se deu mal Ele que não se atreva com a turma do folclore, não é mesmo? Isso mesmo Eu me lembro de outras vezes em que nossos amigos expulsaram os maldosos da floresta Como quando a caipora espantou o caçador E o boto furou o barco dos porcalhões que sujam o rio Esses maldosos não desistem, não é? Mas no final, sempre ganhamos Pois a turma do folclore está preparada para proteger a floresta desses homens maus Muito bem, é isso aí, Curupira, muito bem, Saci Com a turma do folclore, a floresta está sempre protegida E todos nós podemos viver em paz Obrigado, turma do folclore Tchau, Saci Tchau, Curupira Tchau, pessoal Até mais